O que é isso? Cada doa, não, 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 não. Escolheram tanto a força mais grande porque o peixe fugiu do aguário. Doa pra frente, esqueça a serpente porque serve depois a dele. Puro venta, doa, fala doa porque tá no meio da pessoa. Olha que canta nem grita, mas simplesmente é encantar Bata o bolo abaixa, todas em fila soma em grande Estão na minha mira, faço trinta pulando a linha Já fala mantinha tua, se não quer ver de água essa cantinha Isso é fofando, you know, fim do futuro, you know, you know A casta de sol está boa, porque tem a voz da fofando Hummm, força pra minha areia, vou desatar a areia Bobbi, esquadra, Bobbi, esquadra Vida donna, as cadeiras estão soltas Vida donna 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 Não, 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 não Ei, tio, mais respeito, faltas de potento Já vou vim, se eu não me deu mais do que o duro, custou direito Comigo é pavorreto, convosco não me meto Conheço, pano, que vento Olhe essa moça, amiga da onça, quem me te importa? Vou lhes falar na cara, tão baratas, eu sou rara Xina, bairro, eu sou cara, é da selva, tu cara Não para, lê cacete, não se mistura Tem brilho, metaleadora, se desfale, mata, tá, tá Eu sou a demolidora, vou te matar, tá, tá, tá Meu pensamento é Tandam, me chama de Bacarã Eu como o nome dela, mas o quê? É melhor nadar na beira, no alto tem tubalões É de nós, dentro, produções Pobinhos, guarda, pobinhos, guarda Cada dor na mão sou cão, as cadeiras tão soltas Cada dor na mão sou cão, as cadeiras tão soltas Cada dor na mão sou cão, as cadeiras tão soltas Pobinhos, guarda, pôs, guarda, pôs, guarda Pobinhos, guarda, pôs, guarda Cada dor na mão sou cão, as cadeiras tão soltas Isto é, vivas do futuro, gueto produções Legenda por Sônia Ruberti